E na noite de terça-feira, o artista plástico Flávio Freitas recebeu da Câmara Municipal de Natal o título de cidadão natalense. Veja como foi a homenagem. O título de cidadania natalense foi concedido pela vereadora Eleica Bezerra. Para ela, a obra de Flávio Freitas representa Natal no país e internacionalmente. O Flávio é uma figura que honra essa nossa cidade, esse nosso estado. Eu acho que ele vai brilhantar mais ainda essa cidade, além do que ele já faz. Familiares, autoridades e amigos prestigiaram a solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal de Natal na noite desta terça-feira. Essa homenagem realmente engrandece a nossa cidade. Uma figura, uma pessoa como Flávio Freitas, um artista de calibre internacional, vai acrescentar a cidadania natalense assim por demais. O homenageado agradeceu o reconhecimento da Casa Legislativa. Eu recebo esse título com muita emoção, com muita satisfação, com humildade também, mas sobretudo entendendo que é uma honraria que cabe a poucos e que significa o reconhecimento do poder legislativo municipal para uma história de vida, para uma história construída em Natal, uma história que demonstra, sobretudo, a dedicação e amor à cidade. Parabéns ao novo cidadão e essas foram as notícias de hoje. Nós ficamos por aqui e já já você assiste ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira. Não deixe de assistir outras informações sobre o Legislativo Municipal no Câmara Repórter 2ª edição. Até mais!